A Câmara de João Pessoa aprova o projeto que considera atividades religiosas essenciais e proíbe fechamento de igrejas durante a pandemia. Vamos à matéria. O município de Cabedelo, localizado na Grande João Pessoa, anuncia um novo decreto que traz as atividades religiosas como atividades essenciais à população em tempos de pandemia. O decreto de número 11 estabelece que templos devem permanecer abertos durante a pandemia. A medida, porém, só passa a valer a partir do dia 10 de março, quando termina a restrição estadual atualmente em vigor. Mas vale atentar que as atividades religiosas devem manter os cuidados necessários para a prevenção do Covid-19, como o uso obrigatório do álcool em gel, e as máscaras, distanciamento social e a medição de temperatura dos fiéis na entrada dos templos religiosos. Os templos poderão funcionar com 30% da sua capacidade total. Esse é um assunto para a gente conversar com o Marcos Moura, que participa agora do nosso jornal da CTV. Marcos Moura, boa noite e seja bem-vindo ao Jornal da CTV. Essa decisão aí, esse projeto aí que a Câmara de Vereadores lá de João Pessoa considera atividades religiosas como essenciais. E aí proíbe até o fechamento dessas igrejas durante aí a pandemia. Isso realmente é necessário, Marcos? Boa noite, Robson, amigos. Você faz uma pergunta que eu considero difícil de responder. Se é essencial, se é importante. No momento, o importante é orar. É pedir a Deus bênçãos para a humanidade, para os nossos povos e nos livre desse mal que rodeia o mundo inteiro. Eu optaria exatamente que esse decreto fosse, em termos facultativos, a igreja que quisesse abrir, manter suas atividades religiosas, que o fizesse, e não decretar para todas as igrejas a obrigatoriedade de funcionamento religioso, tá certo? De cultos, de missas, etc, etc. Mesmo assim, em se abrindo os templos, funcionando com sua prática religiosa, lá dentro, no interior de cada tempo, devemos ter os cuidados necessários, o distanciamento, tá certo? Para que não diga-se, ou alguém venha a dizer que contraiu o vírus numa missa ou num culto, em função da aglomeração. O culto superlotado, a missa superlotada, no caso as igrejas, e alguém foi contraído com o vírus. Então, eu gostaria de colocar o meu pensamento, Robson, a minha ideia, a minha vontade, que fosse facultativo, e não obrigação de se abrir. Muito pelo contrário, Robson. Ou seja, não é prudente, no momento, a gente ir, vamos dizer assim, para algum ato religioso. É, principalmente quando não tem as medidas preventivas adotadas pelas autoridades sanitárias, né? Se você vai a um ato religioso com uma grande aglomeração, muitas pessoas juntas ali, tá certo? arriscado você contrair o vírus, mesmo com a fé que você processa. Mesmo com a fé que você processa, né? Oxalá que alguém não seja contaminado em quaisquer igrejas. Oxalá que todos nós pudéssemos estar nos templos, orando, agradecendo a Deus, as dádivas, e, evidentemente, pedindo também que Deus liberte, que Deus sare o povo dele. Robson. Exatamente, né? Dá para esperar mais um pouco, né? E aí sim, cada um fará seus agradecimentos da forma que desejar fazer. Obrigado. Obrigado.